Música O estado da arte de hoje desce a serra em busca das várias expressões e linguagens artísticas que nascem de um mesmo espaço, de um território que emana a sua própria identidade. Essa é uma boa forma de se abordar o litoral do Paraná. E já que estamos em viagem, o programa de hoje não poderia ter outro destino que não a icônica e a calma cidade de Morretes, que para além de ser um refúgio turístico e gastronômico, guarda grandes segredos artísticos. E justamente para desvendar um pouco mais desse litoral paranaense, que sempre tem o coração aberto para receber novos integrantes, é que nós vamos conferir todos os detalhes da exposição Novos Caiçaras, que chegou à sua quarta edição agora entre os meses de abril e maio, dessa vez no Instituto Mirtilo Trombini, em Morretes. Música A exposição Novos Caiçaras é para quem tem o litoral do Paraná na certidão de nascimento ou na alma, de quem às vezes veio de longe para se estabelecer por aqui e que encontra nas cores e paisagens do nosso litoral a fonte para grandes inspirações. E todas essas inspirações não poderiam tomar forma se não fosse o curso de licenciatura em artes visuais da UFPR Litoral, que desde o seu início se preocupou em formar professores de arte e pesquisadores que também lidam com o fazer artístico. E as professoras lá da UFPR Litoral, Carla Ruschman e Luciana Ferreira, explicam melhor para a gente esse DNA da exposição Novos Caiçaras, que é fruto do mapeamento dos artistas do litoral do Paraná, realizado pelo projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais. A ideia do mapeamento dos artistas plásticos nascidos e residentes aqui no litoral do Paraná, na verdade, ele surge um pouquinho antes da pandemia com o projeto Mutirão, que teve da UFPR, que foi um projeto bem forte. Surgiu a ideia, mas ela acabou não sendo concretizada, em função, enfim, o projeto acabou caminhando para outros lados, mas ficou um pouquinho a semente. No início da pandemia, a gente criou o Instagram Artes Litoral, com a ideia de estar se aproximando e sair um pouco desse isolamento e manter a comunicação com os nossos estudantes, com o público em geral. E nesse projeto, a gente convidava os artistas ou qualquer pessoa que fizesse a arte a mandar suas obras e estar publicando com a gente. Daí surgiu a ideia do mapeamento. Foi difícil estabelecer o critério de dizer, puxa, quem são os artistas do litoral? Só pegando um exemplo, por exemplo, meu filho nasceu em Curitiba, mas desde os três meses de idade mora em Matinhos. Será que ele é? O que é esse ser nascido no litoral? A gente tinha a dificuldade de encontrar um nome para esse grupo. e Novos Caixadas foi uma espécie de uma brincadeira entre o novo e a que somos nós, que viemos de diferentes lugares e a gente se encontra aqui enquanto artistas e produz nesse espaço, mas também de uma identidade que a gente vai criando conforme a gente mora no lugar. Mas o litoral acaba sendo o território da cultura caissara. O IFAM recentemente fez um selo e lançou a convocatória para os artistas residentes do território caissara, desde o sul do Rio de Janeiro até a Baía de Babitonga, que é o território caissara. Então achei muito interessante pensar o litoral como território caissara. Aqui vale um parênteses para o curso de artes visuais da UFPR Litoral. O curso de licenciatura em artes surge em 2008 na UFPR Litoral, em Matinhos, vindo em busca da necessidade de formação de professores de artes. É um curso que trabalha em artes em geral, não é específico artes visuais, nem teatro, nem dança, mas ele trabalha todas as linguagens, pensando muito na linguagem das artes integradas, pensando muito na dificuldade da realidade das escolas, de ter um professor formado em artes, quanto mais dentro das especificidades. A gente sempre considerou fundamental o professor artista, para ele poder ensinar a partir de uma mínima vivência. Ele não precisa ser artista, artista de carteirinha, mas ao menos experimentar isso. Então, desde o início, a gente sempre promoveu muito fazer a arte, a realização de exposições. Como a exposição Novos Caiçaras reúne o trabalho de artistas visuais que escolheram o litoral paranaense para se estabelecer, trazendo as influências do tempo e do meio em suas linguagens e expressões artísticas, a identidade caiçara, seja por nascença ou por adoção, também é reivindicada no manifesto da exposição Novos Caiçaras, que faz um apelo por mais espaços adequados para os trabalhadores da arte e da cultura no litoral do Paraná. Quando a gente fez essa brincadeira com os Novos Baianos, porque foi um pensamento assim, no momento, a gente não... Nossa, que legal, é verdade, poderia ser, né? Novos Caiçaras. Por que não ter o meio do manifesto, né? É uma coisa modernista, mas a gente tentou adaptar ele para esse local que... o que a gente percebe? Que existe uma cultura que é produzida aqui, como em todos os outros locais, mas os espaços, eles não estão, de maneira geral, preparados para receber a arte. Então, assim, essa exposição Novos Caiçaras, ela surgiu como proposta para o Festival de Inverno de Antonina, que aconteceu em julho, né? Que foi uma proposta de levar os artistas do litoral do Paraná a partir do mapeamento. E daí surgiu a ideia de itinerar essa exposição pelo litoral e para fora também, né? A gente criou um manifesto dos Novos Caiçaras, né? Pedindo espaços, porque o litoral, ele carece de espaços próprios para as artes visuais, né? A gente não tem museus especializados, são poucos as galerias, né? Então, é tudo muito... acaba sendo muito improvisado, né? Então, nesse manifesto, a gente pede a valorização, pede espaço e pede que a capital veja a gente também e nos ceda espaço, né? O manifesto veio nesse sentido. Como que as artes visuais... a gente também pensou nas outras áreas, porque também faltam esses espaços específicos para um teatro, para uma encenação, para uma mostra de dança, para uma música, né? Como que a gente pode ter músicos vindo para esse local? Mas, a princípio, a nossa proposta do manifesto era específica para a área de artes visuais. Assim como o curso de artes visuais da UFR Litoral cumpre um papel na formação da cena artística local, o Instituto Umertiro Trombini, a casa dessa quarta edição da exposição Novos Caiçaras, também oferece cursos e oficinas que alavancaram a formação e a carreira de muitos artistas do litoral. E a Rafaela conta mais para a gente sobre essa jornada. Então, a nossa história começou em 95, né? Com o meu bisavô, que era o Umertiro Trombini, né? Que deu o nome, com uma galeria de artes que ele fez visando aulas mesmo para as crianças. Então, ele pegou vários artistas que foram voluntários na época, né? Para propiciar as aulas para as crianças. Então, tinha aulas de pintura e ele fazia as exposições na galeria, né? E aí, o meu avô, né? O filho do Mirtilo, comprou essa casa. Então, em 2005, ele comprou a casa com o intuito de fazer um instituto mesmo. Fez uma reforma, né? Uma casa que faz parte de uma área tombada aqui de Morretes. Então, em 2007, foi a inauguração mesmo do Instituto, né? Que ele juntou a galeria de artes, veio para cá e virou tudo um instituto. Que, além das exposições e das aulas, né? Para as crianças de pintura, sempre visando a arte, né? A gente teve também aulas de canto, coral, aulas de reciclagem, né? Fizemos os projetos através da lei de incentivo. Então, conseguimos fazer muitas coisas bacanas para as crianças de Morretes, né? Então, crianças e adolescentes. A ideia sempre foi levar a arte e a cultura, que a gente acha que é de fundamental importância. E Morretes, principalmente, estava muito carente em região. Tem muitos artistas, muitos artistas bons aqui. E o que a gente quer é realmente dar visibilidade para isso. Então, a gente está indo atrás de todos esses meios para conseguir fazer isso. E agora, já que viramos a exposição Novos Caiçaras do Avesso, que tal conhecer o trabalho de alguns artistas da exposição? Eu estou aqui na exposição Novos Caiçaras com duas gravuras. Essas gravuras fazem parte da série Sementes do Amanhã. Esse trabalho, ele é todo desenvolvido através de um material que tem, que faz parte do meu cotidiano, que são caixinhas de tetrapaque. Então, essas gravuras, eu chamo assim, que são alternativas, né? De você poder desenvolver isso, até inclusive aqui no litoral, né? É um trabalho que eu chamo de sementes. O Brasil, né? Está sendo colocado como um produtor de alimentos, né? Então, eu trago essas sementes como se fosse algo precioso. Tanto que, em algumas obras, eu utilizo a cor dourado para que tenha essa valorização realmente, né? Eu trabalho há algum tempo em séries. Então, essa série, que essas três obras fazem parte, não que seja um trabalho feminista, mas é uma visão minha de artista sobre a mulher. Porque eu quis fazer uma análise, começar uma análise, né? Porque é um começo de um projeto, né? Então, fazendo uma visão do papel da mulher na sociedade, dos problemas que elas enfrentam e as conquistas que elas tiveram durante todo esse tempo, né? E uma coisa evidente também é que elas ainda estão sofrendo muito preconceito e muita violência, né? Nessa nossa sociedade. Em princípio, falar que o território Caixara é muito mais grande do que o que pensamos. Chega até a Pampa, Argentina. Eu, há seis anos, que estou morando aqui em Machinhos. Vim, há sete, a recorrer, passei, conheci toda esta zona, voltei a Argentina, me aposentei e me vim a morar aqui definitivamente. Assim que me encontro aqui com um grupo de parceiros e amigos que estão fazendo isto aqui e para mim tem este doble trabalho de placer, né? Eu estou aprendendo, me sinto como uma criança em um aula aprendendo permanentemente do paisagem, da cultura. Minha imagem tem todo esse deseo de homenagear as pessoas do povo, aquelas pessoas que são ignoradas que nunca têm a câmara prendida para falar, né? Eu cheguei em Morretes, digamos, há uns 30 anos ou mais. Cheguei aqui, eu era artesã. Eu não trabalhava com arte, né? Com pintura, com nada disso. Comecei com aquela coisa, eu queria pintar, eu queria, eu queria, mas nunca consegui. E continuei trabalhando com artesanato. Daí veio a Diana Carneiro, que é uma ilustradora do Paraná, né? E ela veio para cá exatamente para o instituto, para dar aula. Tudo começou no instituto, né? Aí eles fundaram o Centro de Ilustração Botânica do Paraná e aí me convidaram. Daí depois eu queria outras coisas, eu não queria só plantas, né? Apesar de amar as plantas. Daí comecei a trabalhar com pássaros, aí saí do CIPP e aí passei a, digamos assim, esse universo que é a natureza, né? É o que me inspira. Eu não me considero uma artista, né? Porque eu estou sempre copiando alguma coisa que eu estou vendo. Não tem uma criação. Já está criado, né? Eu vou lá e chego, na verdade eu trabalho mesmo com as tintas. Esse é o meu trabalho, é a mistura de tintas, né? Tentar chegar naquele tom. Eu sou natural aqui de Morretes, né? Eu sou filho aqui do instituto. Eu comecei a ter aula no instituto aqui em 2008, com o Daniel Conrad. E desde então eu comecei a desenvolver os trabalhos. Fui para a universidade, estudei na Escola de Música e Belas Artes. E sempre gostei da pintura, sempre teve uma vida no meu meio, assim. E a pintura que eu trago aqui para a exposição Novas Caiçaras é a da esquerda, que tem a ver com a questão da criação, evolução e zermatismo, né? Que são três teorias para toda essa questão da criação do mundo, né? E o trabalho da direita já é mais uma crítica à sociedade, assim, que foram trabalhos de uns cinco anos, que eu venho esboçando e venho estudando. E esse aqui é o resultado final, né? Que fala um pouco a respeito da corrupção política, a respeito do desmatamento da Amazônia, como das florestas no Brasil em geral, assim. Então, a gente está fazendo essa itinerância. Começou em Antonina, foi para Matinhos, esse ano fomos para Paranaguá, agora estamos aqui em Morretes. E em julho nós vamos subir para o evento do SBPC Cultural, que o FPR está sediando e organizando. E vamos subir para a capital, né? É a vez da gente subir, né? Porque a gente quer espaço também, né? E vocês? O que acharam da nossa turnê de hoje pela exposição Novos Caiçaras Direto de Morretes? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui. E até a próxima! E até a próxima!